Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Quem na rosa, esse é o band da Rua Sem É a família do macarrão, é Playboy, é DN É Pivete, é Botafogo, é 2R É Professor Gordão, é Cunhado, é FG É Jada, Jada, é 2N É nóis quintal, é tropa do macarrão, pô Tem bala da rua sem, mano, é ruim de aturar a boca Vende pra caralho, as novinhas que é ostenta Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe, na rua sem, é a zona de perigo Só bebida da boa, o uísque é a vontade O som tá ligado, alto vai rolar a sucessagem O meu fuzil é que desperta, tem marinho no barulho Dá mais 60, como o barulho da novinha Quem inventou cadeia, não sabe o que é saudade Quem inventou mentira, não sabe o que é verdade Mas nós até é falsidade e conspiração Mas faz de tempo o coração pra ajudar o irmão Porque tem bala do macarrão, mano, é ruim de aturar a boca Vende pra caralho, as novinhas que é ostenta Ela se ilude com o dinheiro dos amigos Mas sabe, na rua sem, é a zona de perigo Tô na bocada, tranquilão, padalado com os irmão Tô sempre na atividade, magando no meu plantão Na rua sem a mola, morador tudo sorrindo As criança tá de bom e nós navegando Zedinho, macarrão tá adorando A firma trabalha sempre A galera tá fazendo dinheiro pra manter nosso exército Armamento tá chegando, tô tipo golambiano Tô me mantendo de pé, tô aqui, tô guerreando O bonde tá preparado, só moleque tiroteio Nós é comando vermelho, nosso bonde é só guerreiro Nós adoramos a paz, nunca fugimos da guerra Se os cursos tentam a sorte, pode crer que a guerra é certa Passei voada de F-800 Complexo do lazer, tá tudo no esquema Nós é a solução, também é o problema Minha glock é de rajada e os alemão nem tenta Eu peço a proteção pro meu papai do céu Ele que me proteja nesse mundo cruel Vários amigos bons que não estão aqui Que me incentivou nessa vida de MC Parei lá da esquina, acendi um balão Aqui na rua sem, eu me sinto tranquilão E se brecha é essa, e vocês tão ligado Que os menor é louco, é só bandido revoltar Aqui na rua sem a tropa do cara crachá A tropa do macarrão que bota a bala pra voar Aqui na rua sem a ponte do cara crachá A tropa do macarrão que bota a bala pra voar Apliquei Em cima dos cana com a minha glock e rajada Bande da rua sem, é o bandido fura-lota Prava do macarrão que tá aí na pista E se tenta a sorte, se complica eu já sei Que você vai tentar invadir aqui de blindado Não tenta a sorte aqui, vai se puter em seu safado Você não vem a noite, só que é vinte e dia Na hora da escola é que eu vá te apliquei E é playboy, é danê, é nós que lutar E é pivete, é bota fogo E é dois, é reprovessor E é gordão, e é cunhador Vá da FG, J, 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 E dois, é né É família da cem, daquele jeitão Nós é vida louca, mas nós ama Não rende pra piranha Tô no meu plantão, fazendo o meu Só que fecha-se até minha dona E minha coroa Que sempre me ajudou e me fortaleceu Tem vários otário que inveja Até a minha beca Mas não sabe o quanto a gente sofreu Faramante dormindo na rua Não, mano, foi uma luta Se hoje eu tô fotão, eu agradeço a Deus Sigo firme na minha conduta Crescendo com postura Até meus inimigos Querem ser igual eu Minha inteligência é o que me faz Nós só queremos a paz E alguns milhões em dólar E real E alguns milhões em dólar Tem na nossa Família da rua sem um bonde do macarrão Mó saudade do Paraíba Mó saudade do Paraíba O choro dura uma noite acaba de manhã Ai que saudade que eu tenho, mano Eu sou teu fã De peito aberto, o coração ainda amagurado Esteja onde tu estiver Deus está do seu lado Naquela noite eu sonhei que tava tudo bem E que não tinha acontecido nada com ninguém Olhei pro céu e as estrelas estavam brilhando Era você que lá no céu estava chegando Aquela música que você gostava Tocou e eu chorei E eu chorei Na minha camisa tem só foto estampada E seu sorriso eu guardei Mas eu guardei Quem tem saudade do meu mano Paraíba Grita aí Valeu paizão 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 Valeu paiz拉 Valeu paiz bombs